Olá, tudo bem? Dando continuidade aos vídeos sobre a minha viagem, aos poucos eu queria mostrar pra vocês algumas das coisas que eu comprei dessa vez. Como o dólar estava alto, não foi possível delirar nas compras como em outras viagens que eu fiz pra lá. Dessa vez eu fui muito mais contida, muito mais, incomparavelmente mais contida, o que fez eu focar muito as minhas compras naquilo que eu realmente estava precisando. Uma das coisas foi a parte de cosméticos. Eu queria muito, um dos meus maiores objetivos era trazer novos cremes pra cuidar da minha pele, apesar de ser uma pessoa um tanto quanto relapsa nessa parte, eu venho tentando cada vez mais aprimorar essa questão de usar cremes, passar cremes e me disciplinar pra usá-los todos os dias, mais de uma vez por dia. E aí, pra isso, eu fui focada nas compras e eu queria mostrar um pouco pra vocês o que eu venho usando desde então, porque eu já cheguei de viagem, já tenho tempo, eu não consegui fazer esse vídeo antes. Eu já venho usando os cosméticos que eu trouxe e eu queria comentar um pouco com vocês sobre o que eu tenho achado deles. A princípio, esse daqui, junto com esse que o Gabriel está segurando, então esses três, eles formam um kit e esse kit seria, o primeiro é o purificador facial. Então, todos os dias, a gente tem que lavar o rosto com esse aqui, que seria uma espécie de um sabonete profundo, vamos dizer assim. E aí, em seguida, eu faço a esfoliação da pele com esse aqui e aí, como se abrisse os poros pra entrada do super hidratante, que seria esse terceiro. Oh my God! So difficult! Ok. Quando eu comprei, na verdade, eu comprei porque eu fico lendo lá, eu fico enlouquecendo, eu fico pirando e eu fico com vontade de trazer todos eles. E esse daqui foi um dos que me encantaram por ter esses três passos. Ou seja, eu achei ele bem completinho. Um, você lava o rosto pra tirar toda a impureza. Daí, você esfolia o rosto pra abrir os poros e o terceiro, você vem com esse hidratante anti-idade. Eu tenho usado e tô gostando bastante. Daí, depois, eu queria comentar um pouco sobre esses vermelhinhos aqui. Aqui no Brasil, eu já tinha escutado falar bem desse L'Oreal Revitalift. Porque tudo que fala em lift, tipo, levante, eleve. Então, eu já penso em levante e eleve. E aí, eu escutava falar muito bem. Lá também, eu achei com preços muito bons. Então, eu acabei trazendo esse aqui, que é anti-rugas, anti-linhas de expressão e anti-poros. E esse aqui, Double Lifting, esse aqui é geral, pro rosto todo, pra usar de dia. E aí, não contente, eu quis o Miracle Lifting. Miracle Correct, que é pra região dos olhos. Então, eu trouxe esses três, que eu não tenho usado muito, porque eu ainda estou muito focada nesse tratamento aqui. Mas, eu trouxe pra usar assim que eu acabar de fazer esse tratamento, que é um tratamento de 60 dias. Esse aqui, eu achei muito bacana, porque eu comprei no risco. Um creme para os pés. Fute. Tá vendo aqui? Aí, eu falei, ai, que bacana, vou levar esse creme para os pés. E aí, quando eu vi o preço dele, que agora já está apagando aqui, olha. Ai, consegui, ó. R$2,99. Aí, quando eu vi esse preço, eu achei perfeito. Falei, R$2,99? Ah, mesmo que não prestar, eu vou levar. Gente, eu amei. Ele deixa uma maciez tão grande, mas não deixa oleoso. O meu grande problema de passar creme nos pés, principalmente assim, Ah, eu coloquei uma sandália e eu quero passar um creme para ele ficar macio, para eu sair. Fica aquela coisa escorregadia, sabe? Pegajosa. Até secar fica bem difícil e eu não curto muito isso. Esse aqui não. Ele meio que seca, assim, instantaneamente, mas ele deixa uma maciez incrível. Eu estou adorando. E ele foi muito barato. Então, valeu muito a pena. E eu comprei realmente assim, tipo, ah, deixa eu arriscar. R$3,00? Deixa eu arriscar. E eu adorei. O duro vai ser achar outro, porque eu comprei na Ross. Então, não é um creme que eu fui lá e comprei aonde vende vários deles. Foi, tipo, realmente um achado. Eu não sei se ele é fácil de achar lá, mas ok. Eu posso arriscar outro, se eu não conseguir mais encontrá-lo. Mas se eu encontrar, eu vou comprar desse aqui de novo. Porque eu adorei. E por último, eu queria contar pra vocês sobre esse daqui. Que aqui no Brasil está fazendo um grande sucesso. E eu queria muito comprar. Eu queria muito trazer. Inclusive, quando eu vi o tamanho da caixa, foi realmente uma decepção pra mim. Que eu imaginava uma caixa grande pelos vídeos que eu andei vendo na internet. E olha o tamanho dessa caixa. Olha a minha mão e olha a caixa. Certo? Mas ok. Eu confesso pra vocês que na minha cabeça estava assim. Eu compro uma caixa, vai entregar no hotel. Quando eu chegar, eu experimento. Se eu gostar, eu peço outra caixa. E até o final da viagem, eu recebo a caixa e trago. Quando eu provei no hotel, eu falei. Nossa, que enganação. Eu, tipo, não gostei. Falei. Não. Que efeito instantâneo de Cinderela é esse? Eu não curti. E aí, não comprei. Voltei somente com essa. Com 50 unidades aqui dentro. Vem assim no saquinho. Com 50 unidades. O tamanho de cada unidade é isso aqui, ó. Mamãe. Ó. Mamãe. Eu não gostei. Mamãe. Ou seja, é muito pequeno. Vem muito pouquinho dentro do sachê. Mas aí, eu resolvi dar uma segunda chance pra ele. Uma pena que eu só fui dessa segunda chance aqui no Brasil, né? Porque eu falei, ah, já que eu comprei, eu vou usar. Se ele não tá me deixando com efeito Cinderela, mal também não deve tá fazendo. Então, eu vou usar. Gente, eu fiz isso aqui, ó. Eu misturei o conteúdo. Coisa que eu não tinha feito na primeira vez que eu usei. E não é que o bicho faz diferença. Faz. Realmente, ele dá uma revigorada. Ele dá uma ligeira apagada nas linhas de expressão. E fica assim, realmente, bem lisinho o rosto. Eu estou verdadeiramente apaixonada por isso aqui. E você tem a certeza que eu vou dar um jeito de trazer mais? Sim. Pra isso, que é algo muito específico e que eu quero muito em breve mais, eu vou até deixar a dica aqui pra vocês de uma empresa que manda pra gente aqui no Brasil. E que eu confio demais. Eu assino embaixo. Que chama Dá Pra Trazer. Então, tudo que você quiser, que é muito específico e que você quer, que você não tem previsão de viajar pra lá tão cedo, você pode pedir através dessa empresa. Dá pra trazer. E aí, ela despacha pra você. E o grande diferencial é que, por ser especializada nisso, ela vai mandar pra você numa caixa com as informações de um jeito que não vai chamar atenção na alfândega e você, provavelmente, não será tarifado. Essa é a ideia desse tipo de compra que você traz e aí isso não para no correio porque ela embala de um jeito e coloca a documentação de um jeito que não tem porquê eles abrirem porque, ai, um ageless, uma roupa, um sapato, um brinquedo, uma pomada de assadura pro meu filho, uma bolsa maternidade, isso não vai chamar atenção do jeito que eles despacham pra você. Então, isso é uma vantagem, é uma descoberta nova que eu fiz. Eu vou falar mais detalhes nos meus próximos vídeos, mas, por enquanto, eu conto pra vocês que essa será a forma que eu farei os meus próximos pedidos. Até a minha próxima viagem. E fica aí a dica pra você também. O vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. e eu volto em breve com outros vídeos. Muitos beijos. Eu não gosto de falar. Tchau. Muitos beijos. E tchau, tchau, live de Natal. Tchau, tchau, live de Natal. Tchau, tchau, live de Natal. Tchau, tchau, tchau.